Reparou que apesar do crescimento do utilitário esportivo no nosso e em outros mercados mundiais, na verdade ele virou o grande queridinho do consumidor. A Fiat não tem um SUV para oferecer no mercado brasileiro? Quem se saiu muito bem nesse segmento foi a empresa irmã da Fiat, a Jeep, com o Renegade e com o Compass. Mas a Fiat também sabe disso. E no próximo Salão do Automóvel, no começo de novembro, ela vai apresentar o 500X, que é um SUV feito na Europa com a mesma plataforma do Renegade, porém com a carroceria baseada no estilão do pequeno Cinquecento. Outro utilitário esportivo será obviamente baseado no picape Toro, que já está aí pronto, rodando, vendendo bem e nada mais natural do que fazer um SUV a partir do picape. Este ainda um conceito. Conheça o melhor no portal autopapo.com.br